Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Hoje nós vamos abordar um assunto do momento, regulamentação dos aplicativos aqui no nosso país, Brasil. Eu já vou deixar minha opinião aqui e explicar para você que ainda não sabe, não entende um pouco da regulamentação. Eu como motorista que mostra também o dia a dia dos aplicativos, eu preciso entrar nesse assunto com vocês. Por que galera? Porque o maior beneficiado da regulamentação não somos nós os motoristas, e sim o Brasil. Estão fazendo isso para arrecadar impostos sobre os motoristas e sobre a Uber. E a gente como motorista, a gente vai ser os maiores prejudicados. Por que? Eu vou explicar aqui em poucas palavras para você não sair do vídeo. Vou colocar um exemplo, se a gente ganha mil reais por semana, se a gente ganha mil reais por semana, a gente vai ser taxado no fim do mês, 75 reais nosso será descontado diretamente do aplicativo da Uber, entendeu? A gente não vai precisar pagar, tirar do nosso bolso. E a Uber, ela vai ter que pagar, vamos supor, se a gente ganha mil reais por semana, 4 mil reais por mês no aplicativo, a Uber vai ter que pagar 200 reais por mês, entendeu? Da Uber vai sair 200 reais por mês de um motorista, e do motorista vai sair 75 reais, entendeu? Então só para o governo, só para o Brasil vai sair 275 reais por motorista, se ganhar 4 mil reais por mês. Mas se ganhar mais, o imposto vai ser maior sobre nós e sobre a Uber. Só que o que acontece? Para a Uber, está ótimo pagar 200 reais por mês em cima de um motorista. Por quê? Porque ela não vai ter vínculo empregatício conosco, ela não vai ter mais responsabilidade conosco, entendeu? Então ela vai ficar livre. Ela fez um acordo com os governantes do Brasil. E quem saiu no prejuízo fomos nós, nós. A gente pode falar, mas a gente vai ter um seguro do INSS. Que seguro é esse? Se a gente pegar um carnê, aqueles carnêzinhos na lotérica para pagar o INSS, está mais barato. Por quê? Agora a Uber vai se sentir na responsabilidade de diminuir as nossas corridas. Por quê? Na regulamentação, está para a gente ganhar 32 reais por hora. Então a Uber vai diminuir os valores das corridas, entendeu galera? Nós vamos ser os maiores prejudicados. E quem vai ter o maior benefício nessa história? O Brasil. Porque imagine, a cada motorista, se ganhar 4 mil reais por mês, ela tirar 275 por cada motorista. Ganhando o mínimo, hein? Ganhando o mínimo. Imagine o quanto de imposto que eles vão arrecadar. Só que eles não falaram nada para nós. Ó, nós vamos diminuir o IPVA dos motoristas? Não falaram nada. Não está no projeto isso. Ó, a gente vai diminuir a gasolina para os motoristas de aplicativo? Não. Não falaram isso. Ó, nós vamos diminuir o valor do carro para os motoristas de aplicativo? Eles não falaram isso. Eles só colocaram o imposto em cima da gente com uma promessa de arrecadar o INSS para a gente ser segurado. Entendeu? Só esse é o único benefício que a gente tem. O resto, a gente não tem benefício nenhum, galera. Só quem vai ganhar. Primeiro, o Brasil, por arrecadação de impostos. É isso que eles querem. Só ferrar a população brasileira, que já é um povo sofrido, já é um povo que sofre para conquistar o pão de cada dia e levar o dinheiro para casa. Aqui é um povo que é um dos países que o povo está mais endividado com cartão de créditos, com empréstimos e está com o nome sujo no SPC. Por quê? Por quê? A gente se vira para viver no Brasil. E eles não contentes, eles só colocam leis e projetos para tirar do povo brasileiro, galera. Eu fico indignado com isso. Eu fico indignado. Então eu expliquei para vocês aí em poucas palavras o que significa a regulamentação. A Uber também fez um acordo. A Uber está de mão dada com ele. Com eles. Com os governantes do Brasil. Porque a Uber, ela quer ficar aqui, ela ganha o dinheiro dela. Só que ela ganhou muito dinheiro sem ninguém cobrar imposto dela. Mas agora ela vai pagar o mínimo de imposto, 200 reais por motorista, cara. Para ela não é nada. Porque ela já ganhou muito lá atrás. E outra, ela não vai precisar ter vínculo empregatício com nenhum motorista. Ela se livrou da bomba. Entendeu? O próprio, os próprios governantes. O presidente do Brasil tirou a bomba da mão da Uber e colocou nas nossas costas. Que sofremos perigo de assalto todo dia. Pagamos IPVA caríssimo. Pagamos a gasolina caríssimo. Tudo em cima de imposto a gente paga. E ainda mais, piorar a nossa situação, galera. O que você acha dessa situação que a gente está vivendo? Eu vou deixar aqui mais explicativo. Se eu não conseguir expressar com palavras. Eu vou deixar aqui o vídeo do vereador Marlon. Ele representa os motoristas de aplicativo. Porque ele é vereador. Só que o trabalho que ele tem feito, os projetos são bons. Mas ele não fez nada até agora. Vou ser bem sincero. Não fez nada até agora para nós. Só tem projeto ainda do papel. Não saiu nada do papel. Mas ele vai explicar certinho para vocês aí. Como funciona a regulamentação no Brasil. Já foi assinado esse projeto. Mas ainda não está em prática. Viu? Demora. Demora. Vai trabalhando aí. E eu vou atualizando vocês. Tá bom, galera? Demora bastante. Eu não sei o que vai acontecer. Mas esse projeto aí só vai nos prejudicar. Tá bom, galera? Espero que eu tenha explicado com você em poucas palavras. E agora eu vou se despedir de você. E aproveita, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se foi uma ajuda esse vídeo para você. E depois que eu se despedir de você. Eu vou deixar aí a explicação do vereador Marlon. Para você entender um pouco mais sobre regulamentação. Beleza, galera? Valeu. Até o próximo vídeo. Um novo projeto de lei é apresentado lá em Brasília. Onde Uber, Lula e Sindicato dão as mãos para ferrar o motorista de aplicativo. Meu nome é Marlon. Vereador aqui na cidade de São Paulo. Eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E nesse vídeo eu vou falar a realidade. Tudo, tudo, tudo sobre esse novo projeto de lei. Que finalmente foi apresentado lá em Brasília. Vou entrar em alguns detalhes desse projeto. E no final do vídeo eu ainda vou falar sobre todo o processo de tramitação do projeto. E como também estão utilizando certos influencers. Para passar pano para o governo, para Uber e até para a Sindicato. E quando eu digo que Uber, Lula e Sindicato deram as mãos. Eu vou te provar. É só ver um print da live de hoje. Olha só que maluco. Está ali na tribuna falando quem. O presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativo. Alguma vez o Sindicato fez alguma coisa por você, motorista de aplicativo? Me diz aí. Mas esse cara aqui se diz o Bambambam. Do lado dele, ele está olhando para ela ali. Está quem? Silvia Pena. A CEO da Uber do Brasil. Um pouquinho indo mais para o lado. Está ali Lula e o ministro Luiz Marinho. Luiz Marinho que é um sindicalista nato no mundo do PT. Atrás dele temos ali também o senhor Ricardo Leite da Uber. Ou seja, a gente tem aqui as três peças. Uber, Lula e Sindicato de mãozinhas dadas para apresentar um projeto de regulamentação de motoristas de aplicativo. E se tem uma coisa que eu sei é que se a Uber está defendendo esse projeto, com certeza ele não é bom para o motorista de aplicativo. Vamos entrar agora nos detalhes do projeto. Que basicamente são três detalhes. Primeiro sobre a contribuição previdenciária ou imposto, como assim você preferir chamar. Segundo detalhe vai ser sobre o valor mínimo pago por hora trabalhada em corridas por motorista de aplicativo. Vou te dar todos os detalhes sobre isso. E terceiro detalhe é sobre a participação do sindicato. E se tem ou não tem taxa sindicato. E sobre o imposto ou contribuição previdenciária. Basicamente 25% do que você ganhar vai ser taxado para contribuição previdenciária. Para dar como exemplo, vamos considerar que o motorista de aplicativo ganha R$1.000 na semana. Já deixando de lado a taxa do aplicativo. Caiu ali na conta do motorista R$1.000. Desses R$1.000, 75% é considerado ajuda de custo. E 25% como o próprio ganho do motorista de aplicativo. E é esses 25% que vão ser taxados. Ou seja, de R$1.000, R$250 vai ser taxado. Enquanto em 7,5% o motorista vai ter descontado, desses 25%, 7,5%. O que a gente considerando R$1.000 por semana, 4 semanas que seria um mês. Daria R$75 por mês que o motorista de aplicativo vai ter descontado pelo aplicativo. Para pagar para o governo Lula. Além disso, a Uber vai pagar 20% sobre os mesmos R$250. Ou seja, no final do mês, considerando 4 semanas de R$1.000. A Uber ainda estaria pagando R$200 para a contribuição previdenciária do motorista. No total, o governo Lula arrecada R$275 por mês, se o ganho do motorista for uma média de R$1.000 por semana. Sendo R$75 descontado do motorista e R$200 descontado da Uber. Só que a gente sabe que a Uber não vai tirar já da taxa dela, que ela já cobra uma taxa absurda de 30%, 40%, 50%. Ela não vai tirar os R$200 dela dessa taxa para pagar para o governo Lula. Ela logicamente vai cobrar mais do passageiro. Aumentando a taxa dela, que se antes já era de 40%, 50%, vai virar 60%. Para aí sim pegar os R$200 e pagar para o Lula. E a gente sabe que no final das contas, o Lula só quer isso. Ele só quer arrecadação. Arrecada, arrecada, arrecada. Mas as contas públicas do governo Lula continuam batendo recordes de déficit público. Se ainda arrecadasse, mas ainda garantisse algum direito para o motorista de aplicativo. Mas não. Esse projeto de lei não garante nenhum direito para o motorista de aplicativo. Esse projeto não fala nada, por exemplo, em desconto na compra de carro. Que é uma pauta federal e que, na minha opinião, deveria estar assim contemplada nesse projeto. O projeto poderia arrecadar, mas ainda dizer que, por exemplo, o motorista de aplicativo não precisasse pagar IPVA. Eu acho que todo mundo pagou IPVA agora no início do ano, né? Mas não. O projeto de lei federal não traz nenhum benefício. E também, ao contrário do que alguns estão dizendo, também não abre portas para isso. Vamos agora para o segundo detalhe desse projeto. E é sobre o valor de R$32,09 de valor mínimo pago por hora trabalhada em corrida. E já adianto que esse valor não traz nenhuma alegria, nenhum benefício para o motorista de aplicativo. Porque esse valor, na verdade, permite com que o aplicativo diminua ainda mais as tarifas para o motorista. Por exemplo, veja esse print aqui, onde o motorista de aplicativo ganha R$40,00 em 30 minutos. Pelo projeto apresentado agora, vai permitir com que o aplicativo, ao invés de pagar R$40,00, pague apenas R$16,00. Já que uma corrida de meia hora e uma hora é R$32,00, metade de uma hora, R$16,00. Aí eu pergunto, você acha que vale a pena ganhar R$16,00 para andar 16 quilômetros? Esse valor de R$32,00 por hora não significa que você vai ficar paradinho online esperando corrida e que vai estar ganhando R$32,00 por hora, não. O projeto não diz isso. O projeto diz que você vai ganhar R$32,00 por hora em corrida. Hoje o motorista de aplicativo ganha muito mais que isso. No final das contas, esse item do projeto só faz com que permita que o aplicativo pague ainda menos para o motorista. Pague menos e ainda seja descontado da contribuição providenciária. Ou seja, o projeto contempla o que a Uber quer. Essa cláusula de R$32,00, hora trabalhada e tudo mais, foi a Uber que pediu para colocar. Eles estão assim, juntinho para ferrar o motorista. E o sindicato que devia estar defendendo o motorista de aplicativo, exigindo que tivesse um valor digno por quilômetro rodado, não. Aceitou a proposta da Uber para esse valor por hora estar contemplado dentro do projeto. Não é nem assim, é os três assim. É os três juntinho assim para ferrar o motorista de aplicativo. E o terceiro detalhe do projeto é justamente sobre o sindicato. O projeto diz que os motoristas de aplicativo vão ser sim representados por sindicatos. E aí vem uns careca querendo passar pano para sindicato, que recebem grana de sindicato, dizendo que o motorista de aplicativo não precisa se preocupar com o sindicato, que não vai ter taxa sindical. Pode ter certeza que vai ter sim taxa sindical. É só você ver as notícias que deram em setembro, outubro do ano passado, onde diz que o imposto sindical está de volta com outro nome. Basicamente, o que mudou é que não é uma obrigatoriedade todos os sindicatos cobrarem, mas os sindicatos podem votar dentro do próprio sindicato se cobram ou se não cobram uma taxa. No final das contas, irá pagar, vai ter que pagar para o sindicato. E é por isso que os sindicatos estão tão interessados nesse projeto. E digo mais, esse projeto podia estar pior. Não está pior porque em setembro do ano passado, nós saímos com mais de 100 motoristas de aplicativo aqui de São Paulo, fomos lá para Brasília, lá na frente do Ministério, com cartazes dizendo que não queríamos CLT. Tanto que a notícia que saiu na semana passada foi que o governo Lula recua da CLT e faz outra proposta para o motorista de aplicativo. Inclusive, outros desinfluenciadores me criticaram por eu ter ido lá em Brasília para testar a conta. Disseram que não era o momento e tal, etc. Muito pelo contrário, acertamos perfeitamente a hora certa de fazer a manifestação. Senão, esse projeto estava pior ainda. E engraçado, né? Desde semana passada, os mesmos que me criticaram por ter ido lá, vieram me pedir que organizasse manifestação contra esse novo projeto. Só que, de verdade, eu já cansei de ajudar em manifestações de desinfluencers que depois se reúnem a portas fechadas com a Uber para bater palminha para a Silvia Pena, para a diretoria da Uber. Só que, de verdade, agora não é o momento de fazer manifestação, pois o projeto recém foi protocolado. Se seguir os trâmites normais de um projeto, ele ainda tem que passar por várias comissões temáticas, tem que passar pela CCJ, tem que passar por uma primeira votação na Câmara dos Deputados, depois uma segunda votação no Senado e, possivelmente, uma terceira votação de volta na Câmara dos Deputados. Ou seja, é um processo longo. E a gente não sabe ainda nem com qual deputado falar, qual é o deputado que é presidente de comissão X, qual é o deputado que é presidente de comissão Y. Não sabemos ainda quais são os senadores e deputados que apoiam esse projeto como está ou que estão abertos a ouvir realmente o motorista de aplicativo e propor um projeto diferente. Assim que tudo isso for se desenrolando, eu vou anunciando com vocês aqui, inclusive pedindo apoio de todos os motoristas de aplicativo para defender a sua própria classe. Entretanto, hoje, durante a live da transmissão, o presidente Lula falou que iria pedir regime de urgência para esse projeto. É aí que a coisa fica feia. Porque se tiver regime de urgência, esquece tramitação, esquece comissão, esquece discussão. É tudo votado na calada da noite, quando a gente vê, pum, saiu. De verdade, eu espero que não tenha esse regime de urgência, porque se tiver motorista de aplicativo no Brasil, vai estar ferrado. No que depender de mim, Marlon, vereador aqui do município de São Paulo, sem nenhuma relação com o governo federal, mesmo assim, vou estar lutando, vou estar indo em Brasília, trazendo informações fresquinhas e verdadeiras para vocês, porque aqui o meu compromisso é com o motorista. Eu não recebo grana de sindicato, igual outros influencers recebem. Eu não ganho festinha da Uber, passagem de avião paga pela Uber, assim como outros influencers recebem. Eu não sou vendido para os outros aplicativos, assim como muitos outros desinfluencers são. Porque quando eu falo que esse projeto é ruim para o motorista de aplicativo, com certeza você pode ter certeza que ele é ruim. Eu repudio esse projeto. Eu tentei de diversas formas, por diversas vezes, conversar com o ministro, conversar com todo o ministério, para propor um projeto que seria bom para o motorista de aplicativo, que seria bom até para o governo Lula. Mas eles não quiseram ouvir. Eles só quiseram ouvir a Uber. Então,